Eu nunca pensei, a domingo eu vou usar tal bordão, vou lançar. A coisa sempre aconteceu assim na hora. Foi cunhado no rádio isso primeiro? Primeiro foi no rádio. Eu fui fazer um jogo Fluminense e Campo Grande numa quarta-feira. Campeonato Carioca, Campo Grande, imagina, time pequenininho que hoje está na segunda divisão do Rio de Janeiro. E choveu, choveu muito, quase que não tem jogo. E sabe, rádio, oito da noite abre e está lá. Aí o jogo era para as dez horas. Naquelas duas horas de chuva, nós contamos a história do Campo Grande, a história do Fluminense. Falamos sobre seleção, tudo que se podia falar. E nada do jogo começar. Dez horas, já sem chuva, faltou a luz. Sabe, uma tragédia? Aí, depois de 40 ou 50 minutos, quase 11 horas da noite, o juiz, ah, vai ter jogo. Bota no meio e começa a rodar. Aí, finalmente, está aí o que você queria. Bola rolando no Itaú Luz em cima. E no dia seguinte, na rádio, a pessoa falava, aquela foi legal. Eu digo, qual? Aquela, está aí o que você queria. E eu não lembro, não. Bota aí, botaram a fita. Foi realmente em cima. Valeu. Comecei a usar. Foi o primeiro. Mas isso em 70 e alguma coisa. Muito tempo atrás. Aí, logo depois, estou gritando um gol lá, não sei de quem, Vasco e alguém. Quando acabou, vai lá, dinamite, é disso que o povo gosta. Depois do gol, ficou bem. Depois foi para a televisão comigo. E outros foram surgindo. Ainda no jogo do Vasco, estreou um menino chamado Denner, que veio da Portuguesa. Ele fez quatro gols e deu o quinto. Foi ele que sofreu o pênalti, machucou, teve que sair e não bateu. Senão, seria cinco. A zero consigo o gol dele. E no quarto gol que ele fez, foi tão fantástico que ele saiu da área do Vasco driblando e não deu para ninguém. Driblou um, dois, três. Ele driblou primeiro, driblou de novo. E foi, o goleiro saiu, ele driblou e entrou com bola e tudo. E eu gritei o gol com tanto entusiasmo como se eu fosse um vascaíno do roxo. E comecei a usar todos os adjetivos que eu conhecia para dizer lindo, fantástico, maravilhoso. E me ocorreu, eu falei, cruel. O Denner foi cruel com o Madureira. E aí, nasceu o Cruel. Depois do esporte e Flamengo. Esporte e Flamengo, aqui na Ilha do Retiro, o Flamengo tinha um goleiro, o Gilmar, que acabou na seleção brasileira. O Gilmar Rinaldi. E tão fácil, atrasada, que ele saiu para pegar assim e ela passou no meio das pernas dele. E nem chegou, foi tão fraquinha que nem chegou no fundo do gol. Mal passou e ele voltou, se jogou. Acabou entrando ele, bola foi lá. Ele que chegou na rede. Aí eu falei, Gilmar, sinistro. Muito sinistro. E acabou ligando o sinistro. E eu não sei em que jogo. E aí, então, já na TV Educativa. Eu saí da Rádio Nacional em 80. Fui para a TV Educativa. E hoje é a TV Brasil. E eu fiz amizade com os maqueiros do Maracanã. Sendo que tem um que até hoje, o Enéas, é um preto forte. Até hoje ele está lá. O outro, o Geraldo, não sei por onde anda. Já mudou. E eu fiz amizade com eles, porque eles me procuraram. Poxa, todo mundo fala em todo mundo. Fala no Gandula. Na gente ninguém fala. E eu comecei a falar. Os homens da maca. O primeiro carreto. O cara caía. O Geraldo e o Enéas fazendo o primeiro carreto da tarde. Então, aquilo foi indo. E hoje eles são entrevistados nas grandes redes e tal. Eu acho que eu vibro com isso, porque ninguém falava realmente. Ninguém tinha a menor ideia nem se eles tinham nome. Quanto mais quais os nomes deles. Então, eu comecei a... E num jogo lá, eu vi um cara caído. O cara leva uma pancada, cai, fica segurando o pé e surgiu aquele negócio. Está lá um corpo estendido no chão. Pronto. Foi uma vez. Porque no dia seguinte, o cara ao lado da televisão, do barzinho, está lá no chão. Porque... Então, eu anche... Eu acho que... Obrigado.